Vigésima terceira Romaria do Trabalhador Trabalhador mais saúde igual vida plena Esperança de novos céus e nova terra Dia primeiro de maio com a concentração a partir da uma da tarde na paróquia Santa Isabel de Portugal Participe, mobilize e organize a sua caravana Vigésima terceira Romaria do Trabalhador Realização Arquidiocese de Maringá Associação de Reflexão e Ação Social e Paróquia Santa Isabel Apoio A Rádio a Serviço da Arquidiocese de Maringá